E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, continuando esse let's play de Tiny Toons, Busters Eden e Treasure, ou qualquer coisa nesse sentido. Voltamos aqui pra fase de lava, que mais parece uma sauna de pedra. Ui, escapei do foguinho boy ali, do far boy, para encontrar a outra saída, que a gente encontrou só uma. Quem viu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando. Ah, capetão do mal. Capetão verde miserável. Ai! Ah, passei na frente dele e apodei o foguinho. Deixa eu apoder, velho, hein? Apodei, ultrapassei. Deixei comendo poeira. Opa! Olha, esquecendo o mais importante aqui em cima. Sino, eu estava treinando um pouco as próximas fases, que eu sempre dou uma treinadinha antes, né? Rapaz, esse vídeo é o seguinte, ou eu deixo ele muito curto, assim com 9 minutos, né? Sem ficar enrolando, jogando normal. Ou eu faço muito rápido pra caber mais fase, pra caber nos 15 minutos. Eu vou tentar a segunda opção. Vamos ver o que vai dar. Porque tem uma fase depois, que a gente vai atrás do tesouro. Oi, foi bonito isso. Propriamente dito, né? Que o objetivo do jogo primeiro é encontrar o tesouro. O objetivo secundário é salvar os amigos do Perninha, que o Valentino troca-tapa sequestrou. Então, cada chefe é um inimigo sequestrado, caso vocês não lembrem. Ou caso vocês não tenham entendido nada da história. É... inimigo não, é um amigo sequestrado. Mas, enfim. Então, logo logo vai vir a fase do navio, onde está o tal do tesouro, né? Escondido. E ela é uma fase de labirinto, cara. Se você errar, assim, você fica voltando na fase várias vezes. É uma fase grande, ainda por cima tem que enfrentar o Valentino troca-tapa. Portanto... Tenho que ganhar tempo aqui. Beleza, vambora, cuco. Tenho que ganhar tempo aqui pra não... Pra poder ter um... Uma gordurinha pra queimar lá, vamos dizer assim. Bom, vamos jogando, hein? Vamos ver o que acontece. Valeu, valeu, valeu. Ah, essa aqui de baixo tá mais perto. Bora. Ganha tempo, ganha tempo. Aí, aí, aí. Ó uma latinha aí. Faz tempo que a gente não viu uma dessa, né? Quem conseguir enterrar uma latinha no chão de uma caverna? O cara é ninja também. Essa fase aqui é ultra curta. Qual que é a graça dela? Você tem que subir nessas plataformas e a lava lá embaixo vai subir pra fritar o perninha. Pra cozinhar ele vivo. Então, você tem que pular muito rápido aqui. Sem errar, sem delonga, sem frescura. Pra não deixar o perninha ser cozido. Aí, economizei tempo ali pulando a plataforma. Aqui de novo. E aqui de novo. E só alegria. Vou nem deixar a lava chegar na tela, hein? Sou nervoso. Uhul. Nervoso. Aí. Ó o barulho, ó o barulho. Ela está vindo. Eu já posso ouvi-la. Ô. Cadê a lava, garoto verde? Tá ali, ó. Já era. Se ela pegar o perninha, ela tira só um coração. Só que ela não para de subir, né? Ela tira um coração e vai subindo. Aí você fica bobeando e vai sendo cozido lentamente. Coelho assado pro jantar. Mas a fase é basicamente isso. É legalzinho. Desafio diferente. Ali está o chefe. Então, a gente vai aqui agora. Ô. E abre outro caminho pra ele. Só alegria. Acho que tá bom o tempo. Por enquanto deve tá bom. Ah, sai fora o foguinho. Ô burro. Eu tinha que ter esperado. Quer saber? Fazer a loucura aqui. Eu tinha que ter esperado bonitinho esses chãozinhos. Aí, ó. Deu. Pra ir passando de um em um na paz, no sossego e na tranquilidade. Mas se eu quero... Ui, ganhei uma vida. Também? 290 mil pontos. Uau. Se eu quero ganhar tempo... Ah, bodega. O que eu ganhei de tempo ali? Eu vou perder aqui. Olha. Nossa, cara. Não vai. Ah, tem que pular. Bem da beiradinha. Praticamente fora do chão já. Opa. Tem umas cenouritas ali. E tem um secretinho aqui. Eu não lembrava disso. Ah, natação de novo. Vou fazer o seguinte, galera. Pra ganhar tempo, vou pegar cenoura não. Vou só pegar a vida e bora. Sabe? Não vou me esforçar em pegar todas as cenourinhas, uma por uma. Na verdade, não precisa nem pegar a vida, né? Se eu não perder vida, eu não preciso ganhar a vida. É uma filosofia muito simples. Mas vamos pegar. Vai que a pessoa não viu... Você chegou agora de supetão aqui. E não viu o outro vídeo que eu fiz especial a primeira vez. Então vamos nessa. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É bom que amasse o botão de joystick. Lá, 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 lá. Opa, calma aí, rapaz. Pronto, chegamos ao fim. Bora, cuco. Bora, 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 bora. Bora que o tempo ruge. O tempo ruge. Lá, 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 enche minhas energias. Muito bom isso. Ah, morcego, eu vou te perdoar, vai. Opa, tem um bônus ali em cima. Ah, é um apito. Um apito do atchou. Olha esse morcego. Vou usar ele de plataforma. Dá pra subir sem ele, mas é mais fácil subir através dele. Ah, que bodega. Esse aí que você tá embaçando também. Opa, espindo mal. Ah, ele quer me dar um chute no traseiro. Engraçadão. Vamos ali pra mostrar o que temos. Vou cair pra cá pra evitar esse espinho aí, que eu nunca sei onde ele tá direito, então eu vou cair pra trás pra evitar. E voltar pelos quadradinhos e demorar muito pelos chãozinhos ali. Fora. Opa. Ah, droga. Achei que ia dar pra passar antes. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais uma fase terminada. Um semi-speed run nessa parte aqui. Vamos, 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 vamos. Vai perninha, vai perninha. Pô, podia dar pra cortar isso aí, né, cara? Agora tá passando um caminhão aqui em frente de casa. Eu tô com a janela aberta. Todo mundo tá ouvindo ele fazer brrrrr. Maravilhoso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Chefão, beleza. Pinga. É o Pluck Duck? Não. Pluck Duck? Quem é Pluck Duck? Esse é meu nome. Esse não é meu nome. Eu sou o Vingador Tóxico. E isso é pra você, perninha. Hum. O Pluck Duck tem o alter ego dele, né, que ele viu o desenho e sabe. Que às vezes se fantasiava de herói, se autoproclamava o Vingador Tóxico. É um herói que só se dava mal, mas era bem engraçado. Pronto, vem assim. Repara que o cientista estava ao controle, só que ele não tinha. O Pluck Duck não tinha a máquina de controle mental na cabeça. Ei, Pluck Duck. Quantas vezes eu tenho que dizer a você? Eu sou o Vingador Tóxico. Na próxima vez, não vou ajudar você com seu dever de casa, Pluck Duck. Oh, me desculpa, perninha. Acabou a graça do Vingador Tóxico. Vai fazer o quê, né? Deturpar a história do Pluck Duck. O Pluck Duck não usaria seus poderes de Vingador Tóxico pra fazer mal aos seus amigos. Isso aí é uma... Ô, louco! Isso aí é uma... Inverdade. Agora essa fase aqui, eu sei que ela não tem duas saídas. E eu desconfio que ela não tem também o bônus, que eu me lembro e não tem. A fase de bônus do... da Maluco Holandia. Pelo simples fato de que ela é uma fase assim, como está no mapa mesmo, é uma fase de queda. A gente tem que cair por ela, por esses tanques aí, até chegar na parte mais baixa. Vamos cortar caminho aqui. E... Dá uma cortada boa, hein? E aquele coração, garoto verde? Eu teria que bater na parede da esquerda e pular pra lá. Tô fora. Melhor deixar de pegar um do que perder outro. Cara, eu sei que aqui pra direita vai ter uma vida. Vamos com calma que eu vou achar ela, hein? Opa! É aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Ah, moleque doido. Só alegria. Essa fase aqui, ela é meio labiríntica também. Você dá altas voltas nela. Ô, louco! Ah, é aqui, é tenso. Pera aí. Pulo o mais longe possível. Não desça essa água. Você desceu, você for lá muito pra esquerda, vai dar uma volta do caramba só pra subir tudo de novo e parar esse cuco aqui, ó. Essa fase se resume nessa saída, simplesmente. Você pode dar altas voltas explorando por aí, mas vai ter só essa saída. Olha, foi bom. Foi bem mais rápido do que eu esperava. Deixa eu só conferir meu tempo aqui. Pera aí, deixa eu voltar pro mapa. Aí, agora sim, o galeão ali. Galera, só um minutinho, vou ver meu tempo. Pera aí. Dá tempo sim, dá tempo sim. Vamos lá, galera. Dá tempo sim, porque eu tenho mais ou menos uns sete minutos. Então, vamos nessa. Eu vou diretão pelo caminho que eu sei que é, né? Que eu treinei muito antes. Várias e várias e várias vezes. Achei a vida extra lá fora, achei a visibilidade aqui e ali, muitas cenouras. Porém, melhor colocar mais partes no vídeo, né? Pra terminar logo a fase do que ficar embaçando. Ui! Fazendo vídeos longos com duas ou três fases apenas. Fora. Vamos, perninha. Ignora os espectros. Vamos embora. Opa, é aqui. Eu vou passar direto. Agora eu subo aqui. É bem labiríntica essa fase, viu? Olha o espectro. Ah, miséria. Ele me induziu ao erro. Subo aqui. Lá, 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 lá. Empurra. Ih! Tem um malabarista aqui. Bora. Vai fazer malabares na casa da senhora sua mãe. Lê, 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 lê. Ah, meu. Como esses espectros são chatos. Nossa. Eu tô com uma energia. É pra acabar mesmo. Não deveria cair aqui, não? Não. Mas eu vou cair pra pegar a energia que eu sei que tem lá no fundo. Espero que seja um sino. Ixi, não era. Confundi. Não é aqui que tem o sino. Aí tá bom. Pego aquela, pego aquela ali de baixo e vai ajudando, né? Ops. Caiu. Tudo cai. Ai. Morcego fela da mãe. Não. Que burro. Eu queria ver se tinha algum sino lá em cima ou alguma coisa assim. Porque tem outro caminho lá em cima. É, talvez não tenha. Não, não tem. Ah, tem sim. Aqui, ó. Não. Se eu cair, é caminho de volta. Pensa que eu sou o quê? Não responda. Opa. Nossa. O que que eu fiz? Não tenho de fazer isso em casa. Caramba. Essa foi punk. Foi tensa. Foi intensa. Aí, chegamos. É agora, hein? Esse deve ser... Sim, é o tesouro perdido. Perninha. Me dá o tesouro. Valentim, troca a tapa. Você quer levar o tesouro sozinho? Perninha, o tesouro é meu. E vou fazer o que for preciso pra pegá-lo. Moleque safado. Já é milionário. Quer brigar com o tesouro ainda. Repare que o Perninha nem ligou de... Divide o tesouro. Ele falou que você quer levar o tesouro sozinho. Tipo assim. Porque a gente não divide, né? Mas, enfim. É coisa de milionário egoísta. Opa. Ah, olha que povo pilantra. Caramba. Eu tenho que meio que prever onde o Valentim vai sair. Porque é o seguinte. Se eu cair no mar ali de baixo... Eu já morro na hora, cara. Então eu tenho que pular nele mesmo. Ah, bodega. Eu tava no caminho certo. E eu tenho medo de pular quando ele desce. Porque daí é só muito rápido. Quase certeza se esse lasca. Continua aparecendo aí, trouxa. Ih, não apareceu. Estragou os meus planos. Aê, beleza? Perninha, se você quiser ali com seus amigos de volta... Entrega o tesouro a mim. Droga, Valentino. Isso não é bom. Isso não é legal. É, isso não é bom, né? Mas não é legal. Fica mais adaptável. Bom, é isso, galera. Deu tempo. Conseguimos o tesouro agora. Então temos que simplesmente resgatar os últimos amigos do Perninha. Até a próxima. Fui. Ah, às vezes dá até a gente passar essa ainda. Vamos ver. Nem lembro que fase que é essa. Aqui a corrente nos empurra. Vamos por cima, não por isso. Pô, podia ter um cuco aqui, né, cara? Esse é bem interessante. Um verdadeiro secreto mesmo. Cadê o nível do mar? Bixinha, nossa. Esses tubarões são meio homicidas. Ninguém dá comida para esses bichos, não? Para eles querem comer carne de coelho, assim? Pô. Dura aí, se ele te ver já dá uma arrancada. Sai fora, palhaço. Ah, qual é, irmão? É mó trabalhoso chegar aqui. Espero que eu tenha cortado um belo de um caminho. Ô, Bodegona. Olha o bichão bicando ali, velho. Hum. Fora. Mais tubarões, com certeza. Meu, eu vou cortando caminho, cara. Nem sabia, não. Ô. Fala que tem um cuco aqui, vai. Ah, que legal. Não tem nada, nem uma vida extra. Camelhei tanto para chegar. Olha, achei um. É. Viu? Valeu a pena. Deu tempo. Encaixei mais uma fase no vídeo. Ah, deve ser meu recorde de fases passadas por vídeo. Nesse, nesse Let's Play de Tiny Toons. Eu, mas eu ainda, eu, claro, deve ter outra fase para baixo ali, para a água. Mas depois eu vejo. Então é isso, galera. Até agora sim. Agora sim. Até a próxima. Fui. Tchau.